Eee! Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você chama? Tiago. Tiago, tira a mão do bolso, Tiago. Você segue, tá em casa, o Ídolos. Exatamente. É difícil a panela de pressão aí, Tiago? Cada coisa pequena fica um... é um torbilhão de sentimentos. Se você ganhasse o Ídolos, o que você faria com meio milhão de reais? Boa parte do dinheiro é pra carreira, mas algumas coisas... sempre tem algumas coisas pra melhorar, mas a carreira é fundamental. O que você preparou? É a música da Paula Fernandes. Eu esqueci qual. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abaixos a te envolver E a cada novo sorriso teu Ser feliz por amar você Eu quero ser pra você Perdão. Não, mas peraí, pô. Agora continua um pouco aí pra gente ver um pouco do refrão, pra ver se melhora um pouco a situação. Desce aí mesmo em português Eu quero ser pra você É, do começo, tem que ser pra poder a gente sentir energia A lua iluminando o sol Quero acordar todo o dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Mas a gente tem que reparar na interpretação também Porque não é só cantar Tem o lance todo E a cada novo sorriso teu Olha lá A mão Ser feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Que mais você tem aí dentro do baú aí Pra ver se convence Posso falar da tarde que cai E aos poucos deixa ver no céu a lua Que o dia eu te dei pra brilhar Por onde você for Me queira bem Durma bem Meu amor Me queira bem Durma bem Meu amor Seu pai o que acha disso Seu pai assim Quando você canta Apoia Apoia E inglês O que você preparou pra gente de inglês? In other men Opa Agora pode ser que o negócio vai mudar Presta atenção Foi embora Acelera 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 Não é de todo ruim Pô Dispensou nosso comentário Parecia uma hiena Já saiu e foi embora Deu as costas pra gente Consciente Uma hiena relinchando O que foi? Ídolos 2012 Candidatos conscientes O que aconteceu? Você saiu no meio do negócio? Eu arrestei O que foi? Mas você nem ouviu os jurados falarem Saiu correndo? O que foi? Aportei Não ia dar Mas aqui era só Uma coisa passageira Que nem você falou Eu tava arriscando, né? Pois é Ué, vai embora Vai me largar Largou os jurados Me largou falando sozinho Essa risada Para de chorar Bom Sacanagem Isso é comum? Comum? Na crise Aí você vai vendo Vai vendo Eu cantei Mas eles não gostaram O Marco é uma merda O Papa é uma merda O Suplé é uma merda É tudo um merda Eu não quero uma salada Quando um cara é bom aqui em Salvador Ele é bom Mas bom mesmo Quero ser pra você Pra você É tudo um merda É tudo um merda É tudo um merda É tudo um merda